Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Em anúncio feito nesta quinta-feira, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, informou que pela segunda vez testou positivo para a Covid-19. A primeira vez foi em maio do ano passado. Segundo o relato do prefeito, ele acordou com leves sintomas de gripe, além de dor de garganta, sendo submetido a um teste rápido que deu positivo para a doença. A assessoria da prefeitura informou que Eduardo Paes ficará em isolamento. Ele afirmou que permanecerá despachando através da residência oficial na Gávea Pequena. A notícia acabou surpreendendo a equipe de cerimonial do prefeito, que cancelou sua presença em diversos eventos. E as barreiras sanitárias em Niterói estarão a partir desta quinta-feira em dois pontos específicos. Na Avenida Feliciano Sodré, próximo ao Mercado de Peixe. E na Avenida Jansen de Melo, próximo à descida da ponte. De acordo com a prefeitura, as abordagens serão feitas das nove da manhã à uma da tarde. Nos ônibus, com medição de temperatura e distribuição gratuita de máscaras para passageiros. Caso alguma pessoa apresente temperatura acima de 37,5, será encaminhado para atendimento médico em unidades municipais. Agentes da Guarda Municipal e da NIT Trans estão envolvidos na operação, que conta ainda com operadores de trânsito orientando o tráfego nos locais próximos às barreiras. A ação reforça as medidas restritivas adotadas na última semana pela Prefeitura de Niterói para diminuir o contágio da Covid-19 no município. E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e deixe o seu comentário. Algum problema no seu bairro, comunique a gente através de mensagem inbox.